Gente, é isso, a gente conversa lá agora no Wally, a gente vai viajar 10 horas da noite, vamos chegar lá às 6 da manhã lá no Rio de Janeiro, e bora lá, já deixa o seu like aqui embaixo, comenta, compartilha e também se inscreve aqui no canal, rumo a 11 mil inscritos, tá bom? Bora lá, esse passeio as crianças não vão, é um passeio mais rapidinho, né? Só pra conhecer o Cristo, a escadaria e tudo mais, então é um passeio muito rapidinho mesmo, então eles não vão, mas espero vocês aqui, tá bom? Pra essa aventura. Bom, gente, tô aqui pra gravar pra vocês as coisinhas que a gente vai levar pro Rio de Janeiro, e eu vou levar esses dois shorts, só que são iguais, não sei se eu vou usar, né? Já vou levar a canga branca, comprei esse sutiã justamente pra ir pro Rio de Janeiro, comprei esse tênis também, ó, pra ir pro Rio de Janeiro, eu tô aqui gravando rapidinho, que eu já coloquei as coisas tudo aqui, que eu já tô na minha mãe. Vou deixar as crianças aqui, só vai eu e o Ricardo. Comprei umas coisinhas pra gente comer no ônibus, vou levar essa pochete com celulares, protetor solar, duas toalhas, uma pra mim e uma pro Ricardo. Ó, tá aqui já, vou levar a capinha de celular, duas águas, chinelo pra mim e pra ele, pra mim, que não pode faltar. Vou mostrar o meu biquíni novo que eu comprei, ele é muito bonito, gente, muito bonito mesmo. Então, já vai deixando seu like aqui embaixo, seu comentário, se inscreve aqui no canal. Olha como ele é lindo, ele é todo trançado, ele é laranja, gente, ele é muito bonito, muito bonito mesmo. Comprei justamente pra ir pro Rio de Janeiro. Ele é aqui abertinho assim, ó. Também comprei roupa pra ir, pra tirar foto lá no Cristo. Mas é pra Praia de Copacabra. Esse short aqui foi lá na Marisa. Comprei, ó, ele é bonitinho, ó, tá vendo? Bonitinho. Comprei essa blusa aqui também, ó. Pra ir. Ela é tipo um copzinho do Harry Potter. Ó, eu vou assim, ó. Com esse lookzinho aqui. Ricardo vai com essa blusa aqui. Com esse short aqui, ó. Ó, aí o Ricardo vai com essa blusa aqui. Ó, tá vendo? Com esse short novo também. Ó, a gente compra roupinha nova pra ir, né, gente? Porque é a primeira vez que a gente vai e a gente gosta de roupinha nova. Aí ele vai com esse look aqui. Eu vou com essa blusa aqui. Ricardo comprou essa blusa aqui na Pernambucana, gente. É do Harry Potter. Coisa mais linda. Daí eu vou com esse daqui, ó. Não sei se vai ficar bom, né? Mas, primeira vez que eu vou usar o tênis também. Eu não sei, né? Vamos ver. Aí comprei salgadinho, ó. Comprei salgadinho. Comprei esses bolinhos aqui, ó. Pra comer no café da manhã. Lá no ônibus mesmo, ó. Tá vendo? E vou levar dois danones pra comer com os bolinhos. E uma fantaúva. Mostrando pra vocês. Aqui, ó. Aqui só tem só essa canga que eu não sei se eu vou levar. E duas toalhas e duas águas. Aí vamos levar duas bolsas. Essa aqui vai ser com o lanche. E essa aqui vai ser com a roupa. Que a gente vai se trocar lá. Quando... Bom, gente. Tive que passar na loja pra comprar outro tênis, né? Aí a gente aproveitou e comprou um pro Ricardo também. Porque o tênis que eu comprei novinho. Eu não tinha testado ainda. E começou a doer meu pé. A gente andou pelo shopping e começou a doer meu pé. E é o meu número. Só que... Ficou muito apertado. Eu vou ter que passar ali pra frente e comprar um número maior. Eu adoro, mas eu adorei esse rosa. E aí eu fui com esse rosa. Comer um lanchinho antes da viagem. E ainda compramos um tênis novo ainda. Já chegamos aqui no ônibus. Olha lá, amor. Como assim? Bora lá. Agora que horas? Vai dar 10 horas. 10 horas. 10 horas. 10 horas. É, 10 horas. A gente vai chegar lá às mesmas. R$ 6 horas, né? Que tal? R$ 6 horas. R$ 6 horas. Ficamos só por um na frente. Nós estamos em cima. Nós estamos em cima. R$ 6 horas. R$ 5 horas. De pimenta mexicana. Aí já tem aqui, ó. Primeira parada. Pegamos uma van pra subir. Eu queria falar assim. A senhora também gosta. Não, não. Olha lá o Cristo lá, olha lá. Lá em cima, lá. É um pouquinho pequenininho. Tá quente, não tem de casa. Ai, vai ter subido daquilo, misericórdia. Chegamos aqui, ó. Pegamos de van. Estamos aqui, ó. Todas essas vans, né? É o nosso ônibus. Estamos aqui, né? O mirante da dona Marta. O mirante da dona Marta. O mirante da dona Marta. Olha nós como tá, ó. Nós estamos aqui. Aqui é o muro de Santa Marta. Ó, dá pra ver o Cristo ali, ó. Tá vendo? Esse taxista aí, isso aqui todo é do nosso. Agora a gente vai subir o Cristo. Olha a fila pra nós entrar, pra pagar. Toma ainda as pessoas. Bom, gente, essa é uma lojinha que tem, né? Lá dentro da bilheteria, onde comprar os bilhetezinhos do Cristo, né? Lá. E tem todas as coisinhas, né? Tem canecas, tem o Cristo. Tem bastante lembrancinha pra vocês, né? É um pouco salgada, né? R$230,00. R$10,00. Tem uma lojinha, onde vende bastante coisinha do Cristo. Bonitinho. Bonitinho. Quanto que deve ser esse aqui? Sim, sim. Sim, sim. Gente, aqui é a entrada pra você pegar as vans e lá você tira a foto e depois você pega no final. Agora a gente tá indo na chuva. Tem gente que começou a chover. Que merda, hein? Parece que merda. Começou a chover. Agora a gente vai em outra van. Essa van do concorvado. Só curva atrás de curva, né? Mesa. Tem que subir a escada aqui, ó. Tá garoando. Nossa, fazer o quê, né? Garoando. Não, não, não. Achou bem. Subindo também as escadas, tem bastante lojinha de lembrancinhas também. Nossa, a escola é grande, ó. Bichão é grande mesmo. Mas já tem gente lá, já. Ah, nós agora decidimos largar a escada. Nós vamos escada rolante. E não, né? Não é ser besta? Meu Deus. Chegamos. Uhul. Chegamos no Cristo. Nossa, ele é muito alto. Eu pensei que ele era mais baixinho pra nós tirar a foto. Enche só o nosso ouro por enquanto também. Ela tá enchendo já. Bom, foi bem rapidinho, mas consegui uma foto no Cristo quase sozinha. Isso é enorme, meu Deus. Ó, vocês tirando foto aqui, ó, nesse lugarzinho aqui perto da lixeira, fica bem bonita a foto. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês, ó. Nossa, gente, hoje é muito lindo mesmo. Bem grandão. Eu não sabia que era tão grande assim. Porque na foto parece que a pessoa tá bem mais perto, né? Não, não, não. Eu não sei. Tchau. 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 R$30,00 Quanto é esse Cristo? R$70,00 E esse R$109,00 Agora olha esse aqui, esse aqui é bonito, hein? O valor dele Lá embaixo tava R$50,00 R$15,00 R$15,00 Eu achei linda essa blusa Achei muito lindo Ah, esse aqui tá bonito também Quanto? Não tem valor não Não tem valor não Tem mais lojinhas, ó Pra você comprar lembrancinhas Bastante coisinha Ando Mais outra lojinha Oi? Lá também tinha geladeira Ó R$24,00 Senhor Não Não Acho que esse aqui deve ser R$10,00 O que é? Ah, esses aí também são bonitas Olha que linda Bom, meninas Essas lembrancinhas aqui É no pé do Cristo Vocês encontram várias e várias Tudo R$30,00 R$20,00 É uns precinhos bem salgadinhos Mas eu vou mostrar pra vocês Depois lá na escadaria também Que foi onde a agência Indicou a gente a comprar Tá? Então já fiquem ligadinhos Já vai deixando o seu like aqui embaixo Seu comentário Também se inscreva Se você é novo aqui Bom, o que você achou do Cristo? Legal Agora a gente vai É grande É maior que a gente pensou Eu também achei que a Maratã É grande assim Agora a gente vai na escadaria de Como que é? Sarrão Silarão 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 Vamos lá Vamos mostrando algum Um pouquinho pra você Porque Tá muito cheio Muito cheio É difícil tirar foto Mas o Nosso guia Ele conseguiu tirar as fotos Nossa, eu vou deixar aqui pra vocês Então me sigam lá no Instagram Bom Vou pegar uma van Acho que é qualquer van Que entra Não sei Vamos lá pegar Na frente Vou se deixar, né? Foto Vamos aqui no Morro dos Prazeres Não tem muita coisa pra tirar foto, né? Aqui é onde foram feitos os filmes, né? Da Trapa de Elite Que é Veloz Furiosa Aqui na rua Tem os trilhozinhos Pros trenzinhos Passar Mó legal Os bondinzinhos Gente, essa van é muito louca Olha os chalezinhos lá Muito louca Uhul Parece uma montanha russa Parece mesmo Imagina, parece não? Esse morro aqui É difícil Eu falei que ele é Isso aqui no Maracanã O que adianta ver a talha da Copa do Mundo? Não sei se a gente vai pegar Gente, né? Ó, que é a catedral Sei lá do que Vamos entrar lá dentro Foi o Oscar Neymar? Foi ele aí? Não Dera um tiro mesmo aqui Não pode se observar A foto aqui, ó São José, os moços de Maria Os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo Andrete Antônio Tomé Agora nós vai o quê? Vamos começar nesse restaurante aqui Gustavo Meio bonita Estamos aqui no restaurante Ó, tem salgadinho da Casa de Papel Ah não, não é da Casa de Papel não Pensei que era da Casa de Papel Ó, cheique Ó, cheique Ó, cheique Ó, cheique Ó, cheique Ó,лично Ó,stirador Toiletzer Música Serve, serve, você está misericordia de Deus, o que é isso? Eu sei que você sai para viajar, você está com medo, olha o prato que você usa. A horta, o que é a tata holandesa, né? Está gostosa? R$12,00. Ué, está gostosa. Até agora. Estamos aqui na escadaria, mas está lotada. Tananã, 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 tananã... Vem, vem cá. Olha só. Tananã, assim. É aqui, olha. Obrigado. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha lá, né? O pão de açúcar lá, ó. Lá em cima, lá, ó. O pão de açúcar, ó. A placa ajudou bastante, hein? Estamos andando aqui no calçadão de Copacabana. Já chegamos na praia. Vamos trocar agora. Do banheiro. Feijinho, palho. Bem palho até. Só. Bem. Bom, chegamos na praia. Vamos, gente, em Copacabana aqui no Rio de Janeiro. Até que na praia tá calorzinho. Vamos ver a água, né? Porque as praias do Rio de Janeiro são bem geladas. Vamos lá conhecer. Chegamos aqui na praia. A areia gostosinha. Gente, siga também lá a agência de viagem. Bora viajar. A gente viajou com eles. Ah, e lembrando que o banheiro é pago, tá? Também pra tomar banho, pra se trocar. A gente viajou com eles. 24 graus e tá gostoso, hein? Eu acho que eu vou queimar minhas costas de novo. Tem uma hora de queimar minhas costas lá do Nordeste. Que eu fiquei queimadasse. O Nordeste agora vai queimando o Sudeste. Agora em Copacabana. Só que o mar daqui é muito bravo. O Nordeste. O Nordeste tá ganhando meu coração. Vou de novo para Maceió. Gostei. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E acabei ganhando Na melhor postagem Vou deixar o vídeo aqui pra vocês assistirem Ganhei Eles fazem um sorteio Da melhor postagem Foi nesse vídeo que a gente ganhou Eu fiz Vou deixar pra vocês lá no Kit Tok Chama o Kit Tok aqui pra vocês seguirem Lá tem a música original Porque aqui não pode Mas me sigam lá também Eu vou mostrar a lembrancinha que eles me deram Vale a pena, viu gente Viajar com eles é muito divertido Eu quero que vocês prestem atenção Nesse príncipe Essas paradas a gente para num restaurante Pra comer um lanchinho, sabe? Tem bastante coisa É só colocar na comanda Lanchito Tem folhado também Deixa eu tentar folhado Tem folhado de queijo Acho que é de arroz e feijão A gente comprou aqui Coisinha de levo Só pra tomar café Agora meia-noite e meia Vai dar Compramos a foto Lembrancinhas Esse aqui eu ganhei do Bora Viajar Da postagem do meu vídeo Que eu postei lá Vou deixar aqui pra vocês verem E a canequinha Que legal Vale a pena, viu gente Viajar assim Pro Rio Com É uma excursão Aí, ó Tô vendo? Eu entrei lá no site deles Muito legal Aí a melhor postagem de foto Ou vídeo Aí ganhava um brinde Aí vai ganhando brinde, né? Ganhei uma bolacha também Na ida Aí na volta ainda ganhei esses dois Olha que legal Gente, olha só Já tá, já quase nunca vendo Aqui na minha geladeira, ó Esse aqui é do Rio de Janeiro Esse aqui também O outro eu dei pra minha mãe Olha só como tá Já minha geladeirinha Que maravilha Quero encher ela, gente Ó Um mais lindo que o outro, gente Ó Aqui também coloquei Ó A caneca eu coloquei pra lá Mas olha Ficou muito bonitinho aqui Tá vendo? Eu sempre coloco assim Eu compro nos passeios, ó Esse aqui foi do Beto Carreiro Lá no parque Também, ó Tá vendo? Gente, é isso Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar aquele like Bem gostoso aqui embaixo Deixa um coraçãozinho, tá? Se inscreve aqui no canal Se você não é inscrito E veio por esse vídeo Se inscreve no canal Tem sempre novidade aqui no canal Tá bom? Então é isso Acompanhe todos os vídeos aí Tem vídeo de Porto de Galinha Maragogi Tem também esse Do Rio de Janeiro Que espero que vocês tenham gostado Então já deixa aquele like Bem gostoso Seu comentário também Pra mim Ver quem é que gostou Quem não gosta Me deixa aqui, gente Me deixa aqui E é desse jeito Vamos seguindo aí Logo em breve Vai ter vídeo de Natal Então fique ligadinhos aqui Então Um grande beijo no coração E tchau, tchau